Desculpa-lá Eu posso jurar Ainda que não queiras acreditar É se eu pudesse Fazer o tempo voltar atrás Mas sei que não basta pedir-te perdão Foi uma loucura, perdi a razão Mas se não dá Se já não dá Desculpa-lá Desculpa-lá Se escondi o jogo e acabei por trair Desculpa-lá Desculpa-lá Agora sei que o amor não nos deixa mentir É tarde, estou só e só vou ficar Tu não me perdoas, não posso voltar Mas se não dá Se já não dá Desculpa-lá Desculpa-lá Se queres levar-te a jogo e te fiz perder Desculpa-lá Desculpa-lá Por ter dado as cartas sem as comunhecer Agora que eu volto Só tens de me ouvir Depois me dirás Se eu volto a partir Ai se eu pudesse Fazer o tempo voltar atrás Mas sei que não basta pedir-te perdão Foi uma loucura, perdi a razão Mas se não dá Se já não dá Desculpa-lá 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 Mas se não dá, se já não dá, desculpa lá